Realizada pela última vez em 2013 pelo Instituto Federal Campos Januária, a Mostra de Produção Científica volta com tudo este ano. Mobiliza estudantes e proporciona visibilidade dos trabalhos pesquisados. Confira. Discutir a importância da pesquisa para o professor. É com esse objetivo que acontece nesta terça-feira no Instituto Federal do Norte de Minas de Januária, Campos Januária, a segunda amostra de produção de pesquisas das licenciaturas. Sobre esse assunto eu converso com a professora didática, também professora de TCC, professora Joelma de Fátima Mendes. Essa é a proposta, interagir, buscar discussão, fazer com que os alunos sejam apresentados, seus trabalhos para todas as pessoas, a instituição no modo geral. Sim, esse trabalho, como você mesmo disse, tem como objetivo discutir a importância da pesquisa na formação de professores. E esse trabalho, através dessa amostra, nós apresentaremos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, nos projetos de pesquisas, as monografias que serão apresentadas através de comunicação oral e através de pôsteres. Então os demais alunos, toda a comunidade terá oportunidade de conhecer esses trabalhos desenvolvidos pelos nossos acadêmicos. E quais áreas, professora? Na área de Física, Matemática e Ciências Biológicas, que são os cursos oferecidos aqui no Instituto. Já tem uma programação definida? Sim, dará início às 7h30, no dia 17. Primeiro teremos a abertura com a palestra do professor doutor Cláudio Pinto Nunes, da UESB. Em seguida teremos a apresentação das comunicações orais pelos alunos, que são as monografias desenvolvidas por eles. E a partir da tarde, às 14h, teremos a segunda palestra do dia com a professora doutora Francely, que é professora da Unimontes e que discutirá sobre a ética na pesquisa educacional. E na parte da manhã, como eu disse, o professor doutor Cláudio Nunes discutirá sobre a pesquisa nas licenciaturas. Após a palestra da professora Francely, acontecerá a apresentação dos pôsteres no hall de entrada do prédio do Ensino Superior, aqui do Instituto. Este evento da parte da manhã, ele vai acontecer no anfiteatro, né? Sim. E as inscrições, o público-alvo, quem pode vir, quem pode conhecer esses trabalhos? Sim. O valor das inscrições é um quilo de alimento não perecível, ou fraldas geriátricas, ou um kit de higiene pessoal, que serão doados aos asilos da cidade de Januária. O público-alvo do evento são alunos das licenciaturas, são os professores das escolas públicas e particulares e demais pessoas que se interessarem. Isso para o aluno que faz essa pesquisa é importante, né? Porque ao tempo ele vai pesquisando, ele vai estudando, ele vai elaborando esse projeto e é a hora dele apresentar, né? Eu acredito que a ansiedade toma conta deles também. Ah, sim, com certeza. Primeiro porque a pesquisa, propriamente dita aqui, ela começa no sexto período, com os alunos do sexto período, que é através do desenvolvimento de projetos de pesquisa, certo? Então, os alunos que ainda não estão no sexto período, eles terão a oportunidade de conhecer as temáticas desenvolvidas nos projetos, discutir com os apresentadores, né? E o público externo também terá a oportunidade de conhecer esses trabalhos também que já foram concluídos, né? Que são as monografias, né? E a partir daí, conhecer. Porque muitas vezes os trabalhos aqui são trabalhos muito interessantes e somente as pessoas que participam da banca, né? Na hora da defesa, por exemplo, da monografia, é que tem a oportunidade de conhecer, né? Então, essa amostra, ela busca justamente oportunizar a todos, conhecer todos esses trabalhos aqui desenvolvidos pelos acadêmicos. Parabéns, obrigado aqui pela entrevista e sucesso neste evento da terça-feira. Muito obrigada. Obrigado, professora Joelma. Então, segunda amostra de produção científica, né? De produção científica das licenciaturas. E se você quiser obter outras informações, basta acessar o site www.ifnmg.edu.br.januária. Obrigado.